O maior evento de ciência, tecnologia, inovação e empreendedorismo de Mato Grosso do Sul, o Integra UFMS, chegou à quarta edição, este ano totalmente online devido à pandemia da Covid-19. Durante a solenidade de abertura, o reitor Marcelo Turini destacou a importância do evento para a divulgação dos trabalhos desenvolvidos pela Universidade. É um movimento em prol de mostrar a vitrine dos nossos trabalhos, dos nossos estudantes, para a sociedade sumatoprocense, para o Brasil, e no mês de referência, é um mês muito bonito, outubro, é o nosso mês nacional, não é mais a semana, né, professor Livre, é o mês nacional da ciência, tecnologia e inovação. É o mês onde o Brasil inteiro, ele se concentra nas nossas instituições para colocar em prática essa divulgação, essa conectividade, mostrar para a sociedade, mostrar para as empresas, para os nossos parceiros, o que a gente faz nas universidades, o que nós fazemos nas escolas, o que nós fazemos nos governos, para atender, para chegar mais próximo da comunidade como um todo. Este ano foram inscritos mais de 1.100 trabalhos de estudantes dos cursos de graduação e pós-graduação e que podem ser conferidos pelo site integra.ufms.br. A programação abrange também lives científicas e culturais. Que essa semana seja realmente uma semana muito produtiva, muito proveitosa para todos, os trabalhos estão, como sempre, maravilhosos, diversificados, então vejam, assistam os trabalhos, leiam os resumos na página, aproveitem os momentos de live que teremos, confira a programação na página, divulguem para os seus colegas, para os seus familiares, não é um evento somente interno, só nosso aqui da UFMS, mas sim de toda a comunidade, então realmente vai ser um momento muito brilhante para todos nós. A primeira live científica foi apresentada pelo professor e coordenador do Centro de Pesquisas em Ciências, Fé e Sociedade da Universidade Presbiteriana Mackenzie, Marcos Eberlin. Na oportunidade, o cientista abordou o tema A Viabilidade da Evolução à Luz da Química, uma discussão sobre a origem do universo e da vida. Na realidade, essa é a principal, principal questão que a ciência procura responder. Da onde viemos? Por que estamos aqui? E a inferência de para onde vamos? Sem dúvida nenhuma, a ciência tem se debruçado sobre essa questão e procurado respondi-la na medida do possível. E ao procurar responder essa questão, nós temos estudado física, cosmologia, várias disciplinas, mas eu costumo dizer que a química é tudo, e tudo é química. E nós entendemos, então, como o universo e a vida funcionam, a luz é química.